Bom, essa fonte aqui funcionava muito bem, é uma portada em 40 amperes, né, 40 amperes, só que agora ela está com esse problema, eu quero chegar a 5V, beleza, depois ela acende a luz, vai a 10V e acende o overload, eu não sei o que é, vou abrir para ver, eu consigo resolver. Boa tarde, galera, voltando aqui com a fonte, inicialmente eu tinha feito um vídeo dela, quando eu ligava ela, ela dava, não ia mais, eu abri a fonte, olhando a placa com cuidado, eu não achei nada de estranho, apenas esses dois capacitores de entrada, a fonte primária, com essa marca, aqui dentro, né, como se estivesse vazando, mas, inicialmente eu suspeitei disso aqui, do primário, da fonte primária, dos dois capacitores da fonte primária. E aí eu olhei os outros aqui, estavam também com a mesma mancha na placa. Verifiquei a voltagem dela, para ver se estava, ela funciona em 240 até 127. Olhei e verifiquei as conexões todas, tudo direitinho, não tem nada, nunca foi mexida, né, nova. A fonte, 40 amperes. Aí o que eu fiz foi trocar os capacitores, troquei alguns capacitores aqui, da saída, alguns capacitores, esses dois, esse ali, os dois ali. Esse outro aqui. Não mexi em diodo, não mexi em fotoacoplador, está tudo normal, estava tudo funcionando. Não tenho recurso aqui, algumas coisas eu não pude medir, porque não tenho recurso, não tenho osciloscópio. Mas aí, ainda não coloquei carga nenhuma nela, né, está normal, está... Agora ela... Ela faz o que ela sempre fez. Ela... Quando você liga, ela acende o overload e apaga. Vamos ver agora, ó. Olha lá. Eu posso aumentar mais, ela está dando o máximo 15 volts, mas eu posso puxar mais ali. Eu não puxo porque eu tenho medo de esbarrar nesse controle aqui e estragar o rádio. Então eu deixo até 15, porque aí o rádio... Até 15 ele aguenta, né, não tem problema. Aí agora, ainda não está solucionado o problema. Não sei se foi isso realmente, mas eu tenho que testar ela no rádio e usá-la algum tempo para poder saber se vai voltar a acontecer o que acontecia. Aí eu regulo o 13.8 aqui, deixo aqui, normal. Agora os testes vão ser ela funcionando. Vou fechar. Agora eu estou com ela ligada aqui. Botei o rádio. Meu tem a 130. Mais um exaustor que eu uso no rádio para... Para puxar o ar quente. E ela está dando lá. Eu botei 13.8. E agora eu vou manipular para vocês verem aqui. Está funcionando normal por enquanto. Puxando 19A. Overload apagado. 13.8. 19A. Na potência máxima do meu rádio aqui. Beleza? Vamos ver os testes. Vamos seguindo os testes para ver se ela vai... Se ela vai aguentar mesmo.